Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Vamos então agora tentar calcular outro limite dentro do conjunto de problemas propostos, de exercícios de aplicação associados a este modesto, básico e introdutório curso disponibilizado na playlist intitulada cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Playlist é esta exibida no nosso canal denominado Professor Damião Meira, canal hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Então aqui nós vamos analisar outro limite, a saber, o limite de x elevado a 2 menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Então é interessante aqui compreender previamente que se nós considerarmos esta função como x elevado a 2 menos 1 dividido por x menos 1, então nós devemos admitir que o domínio não inclui o x igual a 1. Então x deve ser diferente de 1. Pois bem, isso significa que f de x não é definida. não é definida em x igual a 1. Muito bem. Então para para x diferente de 1 nós temos a seguinte situação x elevado a 2 menos 1 pode ser aqui analisado como para nós obtermos as soluções deste polinômio de ordem 2 todo polinômio de ordem 2 apresenta duas soluções conforme estabelecido pela teoria de polinômios, o número de soluções de um polinômio coincide numericamente com o número com a maior ordem do polinômio. Então se o polinômio é de grau 2, teremos certamente duas soluções. Aqui podemos escrever da seguinte forma x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 isso é mais ou menos 1 então nós temos solução x1 igual a 1 e solução x2 igual a menos 1 Muito bem, então x2 menos 1 pode ser escrito como 1 x menos x1 e x menos x2 então x2 menos 1 é igual a x menos 1 e aqui x mais 1 Muito bem, substituindo no limite nós temos limite quando delta x tende a 1 de x menos 1 x mais 1 dividido por x menos 1 então fazendo a divisão apropriadamente nós temos limite quando x tende a 1 de x mais 1 substituindo nós temos o valor 2 então nós podemos escrever a seguinte desenhar, traçar o seguinte gráfico em duas dimensões aqui f de x igual a x elevado a 2 menos 1 dividido por x menos 1 e aqui x a origem do sistema bidimensional nós temos então aqui o número 1 de alguma maneira associado aqui no limite com o número 2 temos aqui a seguinte situação para x mais 1 aqui nós podemos escrever assim então nós podemos escrever aqui 1 e esse 2 ou seja esse x igual a 1 não está definido pois aqui x é diferente de 1 então no limite tende a 2 no limite tende a 2 embora embora a rigor a rigor x igual a 1 não esteja definido então nós temos esse resultado e essa análise gráfica que é certamente interessante vamos então fazer outra análise aqui vamos 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 assim nós sabemos que 0 vamos escrever limite quando x tende a 0 de x dividido por x isso é igual a 0 dividido por 0 e isso é igual a w onde 0 é igual a 0 vezes w e portanto w pertence ao espaço contínuo dos reais nós temos um conjunto de solução infinitamente degenerado muito bem conjunto de solução infinitamente degenerado agora limite de 1 dividido por x quando x tende a 0 equivale a infinito então no limite de 1 dividido por x quando x tende a 0 o resultado tende a infinito a outra posição é limite de 1 dividido por x quando x tende a infinito e isso tende a 0 então vamos guardar esses resultados tratam-se aqui de limites assintóticos esses dois limites assintóticos um que tende a infinito outro que tende a 0 e então bem como este limite menos trivial de 0 dividido por 0 aqui expressa por um conjunto solução infinitamente degenerado e portanto pertencente ao espaço contínuo dos reais muito obrigado a todos retornaremos oportunamente muito obrigado até a próxima